Com a graça de Deus, declaro aberta a sessão. Convido a vereadora Miriam para fazer a leitura da vida. Todos se coloquem de pé. Boa tarde a todos. Leição 16, primeiro. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor, Tu és o meu Senhor. Não tenho outro bem além de ti. Amém. Convido o Dr. Piazzi para fazer a chamada do vereador. Boa tarde a todos. Tendendo a determinação do excelente Sr. Presidente, vamos proceder à chamada dos vereadores para a sessão de hoje. Dia 6 de novembro e 2014. Alguém da situação? Presente. Bruno Dastéria Silva, Daniel Morgan Domes. Presente. José Henrique Danda Machado de Novo. Presente. Dolei Fontão da Cruz. Presente. Jacimá Marino Batista. Presente. Luiz Sérgio Jordão. Presente. Miriam Jesus de Maria. Presente. E Tercio Jordão Boas. Presente todos os vereadores do presidente. Dando início aos trabalhos da sessão de hoje, vamos proceder à leitura das correspondências recebidas. Ofício Circular nº 159-2014, vitória, 8 de outubro de 2014. A Câmara de Vereadores do município de presidente Kempner é atendida pela SESAM. Meus senhores, a Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária do Espírito Realizará a Consulta Pública no período de 15 de outubro de 2014, com o objetivo de obter subsídios e contribuições para o aprimoramento de minula da resolução que estabelece procedimentos gerais para a cobertas, sistematização de dados e cálculo de indicadores para a avaliação das condições da prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário regulados pela Arci. Os procedimentos para a participação na consulta e a minuta de resolução estão disponíveis na fase de eletrônica da Arci. www.es.gov.br As contribuições poderão ser apresentadas por meio do e-mail ou protocoladas na sede da Arci, localizada na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 955, Sala 901, a iniciada no seu abertório de instituição em horário comercial. Certo de poderem contar com a colaboração do próximo dia, subscrevendo-nos atendiosamente. do Escola de Figueiredo, diretor-geral da Arci. Convide. O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo convida a vossa senhoria para participar do lançamento do projeto Cidade Mais Acessível, local auditório do Tribunal de Contas do Espírito Santo, dia 19h09, às 9h30, às 12h. Público-alvo jurisdicionado do Tribunal de Contas do Espírito Santo, especialmente os gestores públicos. O objetivo é oferecer aos jurisdicionados ferramentas para a eliminação de barreiras físicas e comportamentais, favorecendo a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. palestrantes João Estêvão Silveira Filho, assessor, instrutor e coordenador da Comissão de Acessibilidade do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com os graduados de Direito e Gestão do Terceiro Setor. Mais informações, telefone 273334-7655. Previsão, senhor presidente, para a apresentação das indicações dos senhores vereadores. Indicação do vereador Luiz Sérgio Silva Jordão, de número 163214. Indica a excelente senhora prefeita municipal que adote as medidas necessárias, para a pavimentação da estrada que interliga a sede deste município, Rua Antônio Rodrigues, a rodovia ES162, passando pela localidade de Leonel 1, neste município. Vereador Luiz Sérgio Silva Jordão, com assento desta casa de leis, vem elevada a presença da excelente senhora prefeita municipal, indicar as medidas de relevante ter esse público que a seguir passa a expor. Considerando que a pavimentação de vias nas localidades do interior do município, facilita o escoamento da produção rural, além de trazer benefícios para a população que lá reside, reduzindo o índice de poeiras, casas e melhorando o trânsito de reino de pedestre, especialmente nos rios de chuva. Considerando que a localidade do Leonel necessita da pavimentação da estrada, que dá acesso à rodovia ES162, como alternativa de escoamento e intercessão para o município de Vizinho. Considerando que a referida via constitui ainda acesso alternativo à sede do município de Vizinho, com o Antônio Rodrigues, especialmente para desmeditantes de caminhões, de forma que a sua pavimentação representaria melhoria da qualidade de vida, não apenas para a comunidade do Leonel, mas também para a população que reside na sede do município indico, que sejam implantadas nas medidas necessárias para a pavimentação, inclusive com adequada treinagem, na estrada que interliga a sede deste município com o Antônio Rodrigues à rodovia ES162, passando pelo localidade de Leonel 1. É o que indica o vereador Luiz Sérgio Silva Jordão. Indicação de número 164, de 14, do vereador Tércio Jordão Gomes e vereadora de Uzeviniana Machado de Novo. Indica a excelentíssima senhora, prefeita municipal, que adote as medidas necessárias para a concessão de bolsas de estudo especiais aos filhos do servidor do município do presidente Kemp. O vereador Luiz Sérgio Jordão Gomes e a vereadora de Uzeviniana Machado de Novo, da Câmara Municipal de Presidente Kemp, mediante aprovação dos vereadores que a convõem, vem elevada a presença da excelentíssima senhora, prefeita municipal, de presidente Kemp, indicar as medidas de relevância em que ele expor que é seguro o passo no expor. Considerando a solicitação já efetuada por parte dos vereadores desta Casa de Leis, para que sejam concedidas bolsas de estudo especiais para os filhos do servidor do público municipais que estejam cursando o ensino superior do técnico, o que demandaria alteração do atual estabilho do servidor do público. Tendo este executivo aqui, assim, com a indicação da idilidade. Considerando a proximidade do início do novo ano do edito e com o seguinte período de matrícula, considerando a importância dos servidores do público para o desenvolvimento econômico e social do município do presidente Kemp, sendo a sua valorização medida de justiça, indica-se o esforço que sejam adotadas as medidas necessárias para que sejam implantadas as medidas necessárias para a concessão de bolsas de estudo especiais aos filhos dos servidores públicos do município do presidente Kemp e Espírito Santo. É o que indica o vereador Teste Jordão Gomes e a vereadora Juzeli Miranda Machado de Moura. Indicação de número 168-2014. Indica a excelente senhora prefeita municipal que adote os medidas necessárias para a construção de uma capela mortuária na localidade de Boa Esperança do município do presidente Kemp. O vereador Daniel Kopp e Gomes, com assento nesta Casa de Leis, vem elevada a presença da excelente senhora prefeita municipal do presidente Kemp e indicar as medidas de relevante interesse público que, a seguir, passa a expor. Considerando a importância de garantir o bem-estar de todos os municípios, considerando que a construção de uma capela mortuária na localidade de Boa Esperança é uma reivindicação da população, a qual fica constante desconforto pelo que devemos despedir pelos seus amigos queridos em igrejas ou devem deslocar-se até a série desse município. Indica que sejam adotadas as medidas necessárias para a construção de uma capela mortuária na comunidade de Boa Esperança, com a devida estrutura, incluindo cozinha, banheiro, laterais bem ventiladas, possibilitando melhores condições de dignidade e saúde para a população. É o que indica o vereador Daniel Kopp e Gomes. O senhor pretende? O órgão de judíos peça permissão. O vereador deseja se manifestar. O vereador deseja se manifestar. Esse ofício é, com relação ao negócio da água, doutor Pérez. O primeiro ofício que o senhor leu, isso aí é para a gente entrar no site? É, para eu entrar no site e receber para lá reclamações, sugestões, tudo o que eu achava que é interessante. Eu acho que é interessante estar informando, eu não sei como não é isso. O nosso sistema de água hoje, na sede do município, que é a Cezan aqui, está assim, é preocupante da situação. A falta de água que vem acontecendo aqui na sede, sem desenvolvimento está assim. Imagina se aumentar em 10%, a população vai ficar sem água, né? Então, eu acho interessante essa questão. A gente está também, nós como vereadores também, está acessando o site e fazendo as reclamações com relação à Cezan. Vereador, vamos deixar esse ofício com a secretária jurídica. Os vereadores se interessarem, é só pegar cópia do ofício. Se quiser, distribui o cópia para cada vereador. Vamos fazer agora, senhor. Senhor presidente, antes de iniciar a hora do dia, uma informação para os senhores vereadores. Nós gostaríamos, os vereadores que se interessarem em apresentar emendas à lei orçamentária nova, que o façam até a próxima quarta-feira, dia 12 de novembro, e alertamos para os vereadores. As emendas que serão apresentadas têm que, obrigatoriamente, de acordo com o Regimento Interno, artigo 229, elas só podem ser apresentadas através da Comissão Permanente de Finanças e Economia. O vereador vai, a Comissão apresenta a emenda, é de autoria do vereador, né? Mas tem que passar pelo grito da Comissão Permanente de Finanças e Economia, que deverá, meu senhor presidente, dar respectivo parecido, tá? Imediatamente, para que ela possa, na próxima sessão da quinta-feira, nós vamos apresentar o projeto da lei orçamentária normal para discussão e votação. a primeira votação, certo? As comissões, as comissões, nós estamos complementando, as comissões de justiça e de finanças já se reuniram com o nosso político, já apresentaram as emendas, já sugerindo para os senhores vereadores, mas caso algum vereador queira apresentar qualquer outra emenda, ele tem até a próxima quarta-feira para se apresentar através da Comissão de Finanças, tá? E a economia para que na quinta-feira seja incorporada aqui no Acá. É que nós reunimos na terça-feira, né? Na segunda-feira. E pela parte da comissão, já está liberado, porque foi feita algumas adequações de... a vossa colocação de redação, né? a vossa colocação de redação. As emendas que foram apresentadas pelos vereadores do ano passado, todas elas estão contempladas nesse orçamento desse ano. A que o vereador Daniel fez, a que o vereador Bruno fez, a vereadora José também fez ano passado. Então, todas as indicações feitas no orçamento passado, está no orçamento para o ano que vem. Então, é só se tiver alguma fora isso, porque para repetir também a indicação, vai ficar sem sentido, né? Porque já está contemplado. Então, vamos informar todas as emendas que foram apresentadas no ano passado pelos vereadores que não foram atendidas, que os eleitos pediram que se reiterassem, nós já incluímos também o comentário do álbum. Vamos, na próxima quinta-feira, subter-los à discussão de votação juntamente com o projeto. Mas, volto a dizer, caso algum vereador deseja apresentar alguma emenda, não seja essas que já estão apresentadas lá, ele é só se dirigir à Comissão Permanente de Finanças, apresentar a emenda que vai, a Comissão vai emitir o planejamento e incorporar o projeto de lei, certo? Até a próxima quarta-feira. Depois de quarta-feira, não tem tempo, não há mais para apresentação de emendas. porque o artigo 229 do Regimento da Esquerda estabelece que a emenda tem que passar pela profissão. Bem entendido isso? Ok, por favor. Automator. Sr. Presidente, eu tenho só para iniciar a pauta de votações. Apresento para o trabalho. A ata. da 34ª Sessão Ordinária, realizada no dia 30 de outubro de 2014. A Carla não distribuiu o copo da ata, não? Estou vendo a mesa dos vereadores. Então, o que dispensa a sua leitura e o preenato, se o presidente está a discussão e votação. Há um vereador que eu falo a sua leitura e vou colocar a ata em votação. A hora permanece sentado, os contratos se levantam. É clara a ata aprovada. Seguindo, Sr. Presidente, vou apresentar apenas para o conhecimento dos seus vereadores, o projeto de lei nº 37, do E. 14, de autoria do Poder Executivo Municipal. Autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente do município do presidente Kennedy e da outras providências. A Prefeita Municipal de Presidente Kennedy, que é um estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado no estudo dos atos 40, 41, 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320 e 64 a abrir crédito adicional especial ao orçamento do município do presidente Kennedy para o exercício financeiro do E. 14, no valor de R$ 10.000,00 para atender a votação orçamentada solicitada pela Secretaria Municipal de Assistência Social para a criação do elemento de despesa e idealizações e restituições conforme a base de privilidade. Órgão de Secretaria Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Assistência Social, elemento de despesa e idealizações e restituições, valor R$ 10.000,00 Fundo de Recursos e Recursos dos Reis do Petróleo. Artigo 2º. Será utilizado o nome de Fundo de Recursos para fazer face à abertura do crédito especial de que trata o artigo 1º desta lei a relação ao valor de R$ 10.000,00 da seguinte dotação. Órgão de Secretaria Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Assistência Social, elemento de despesa, obras e instalações, valor R$ 10.000,00. Fundo de Recursos e Recursos dos Reis do Petróleo. Artigo 3º. O crédito adicional especial de que o crédito esta lei será aberto para o decreto municipal, passando a fazer parte do presente PPA 2014 de 2017, assim como para a LOA 2014. Artigo 4º. Fica dispensada a apresentação de impacto orçamentário e financeiro, 7L, parágrafo 5º, do artigo 17 da Lei Complementar 101-2000, por se tratar de despesa com recursos previstos no orçamento municipal. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Presidente 5º, 28 de outubro de 2014, Amanda Quintarangel, prefeita municipal. Em sua mensagem, da mesma data, a Excelência Senhora Prefeita se dirige ao presidente e ao salvo fundamental da Câmara Municipal. Pela presente mensagem, encaminhamos a essa Igreja Câmara Municipal o incluso projeto de lei que objetiva a ver o que é tradicional especial ao orçamento do município de Presidente Kennedy para o exercício financeiro do ano de 2014, no valor de 10 mil reais, para atender a dotação orçamentária solicitada pela Secretaria Municipal de Assistência Social para a criação, plenamente de despesas e delizações das respostas. Na expectativa de que este seja acolhido, coloco a presente proposta a apreciação desta honrosa da Casa Legislativa. Nesta oportunidade, apresento, por exemplo, projeto de lei. Atenciosamente, Amanda Quintarangel, prefeita municipal. Apenas a apresentação é a apresentação e a apresentação entre os dois. Seguindo a presença do presidente, para a segunda e última votação, o projeto de emenda à lei orgânica municipal número 02-2014. Lembro, aos senhores curiadores, que trata-se do projeto que altera o artigo 67 da lei orgânica do nome e cito a outros providências. Presente, projeto de mensagem de emenda à lei orgânica, senhor presidente, deflorei por efetuar na sessão dia 02-2014. Foi aprovada em primeira votação por unanimidade na sessão do dia 23, 9 de abril, 8 e 14. O estudo 10 e 14, né? E hoje, senhor presidente, volta para discussão segunda e última votação. Vou submetê-la a vossa excelência, senhor presidente, para que seja submetido ao plenário para discussão em segunda votação. E última votação. Algum vereador quer falar sobre o projeto? Vou aprovar o projeto em segunda votação. Saborado permanece a sentar nos contratos que levam. É claro, o projeto aprovado em segunda votação. Senhor presidente, informam que a pauta da sessão que hoje está encerrada. Feliz, por sinal, porque eu vejo a alegria de todos os que, não só flamenistas, né, Daniel? Estão felizes da vida e esprova que só tem duas, né? Foi difícil se achar o plenário que está hoje. Aqui há a palavra do vereador, vereador Daniel, vereador José Lee, vereador Alvino, vereador Sérgio, vereador Bruno, Boa tarde, presidente, vereador, novos colegas vereadores, público presente, uma rápida conversa com os novos colegas. na sessão, duas sessões atrás, acho, nós estamos aqui sobre a, aquela falda de imposto de Cacibim, e teve uma, uma certa polêmica aí na rua, alguém falando com o Instituto de Escolhecida, aí procurei a pessoa, a pessoa falou, não, não é bem assim, e tal, aí eu estou programando uma reunião lá com a comunidade, eu gostaria de ver a data com eles, convidar-se, sair essa reunião mesmo lá, convidar os eleições, para nós levar alguma proposta lá naquela comunidade em relação àquela fábrica, parece que aquela fábrica não funciona mesmo, porque eu conheço no estado do Rio um rapaz que uma vez que comentou sobre aquela fábrica, ele conhece de fábrica de farinha muito bem, conhece de fábrica de amianto, caminhando, ele conhece as fábricas do Guarnac, ele inclusive sabe montar fábrica, ele sabe que ele gosta de tudo, de tudo, de tudo, não sei se esse rapaz está morando ali em direção ainda, que ele se chama Tristinho, se ele devia falar nele, que eu estou fazendo uma diágua aqui, e ele na época tem me dando uma ideia sobre aquela fábrica de nele, aí, porque faz pena uma fábrica daquela, fica parada, aí a pessoa fica na prefeitura fazendo vestimento agora, e ela fica parada no se movimentar ali com o polvilho, o polvilho é uma grande renda, se fosse trocar mesmo com o polvilho, ia ser uma grande renda para a associação, para os produtores do mandioca, porque os caras iam ser cadastrados na cooperativa, ia ter um preço já garantido da mandioca, uma fábrica quando ele relade 100 mil quilos de mandioca por dia, então o próprio pessoal do município dizia que a garantia de plantar não tem para onde vender que hoje não tem, e se os nossos colegas que estiver de acordo, eu gostaria, no dia de ser reunião, o Léo está revendo lá um dia, para poder marcar lá para o pessoal para ele estar conversando, eu falei, eu deveria trazer o pessoal aqui, não, eu vou marcar nenhum lá, vai estar conversando, aí eu gostaria que se diga ele marcar, o vereador para o parecer, se a gente está dizendo em coesia, pode ser para cada um dando uma ideia para a gente ver se aquela fábrica não funciona mesmo, porque no nosso município não tem imposto nenhum, tem uma lá parada lá há 10 anos, e se tiver alguém com coragem mesmo para o movimentar, eu acredito que possa ser movimentado, e a fábrica por vir, dá muita renda, porque aqui em São Paulinho, depois em São Paulinho, tem duas fabriquetinhas que colhem muito por vir, esse cara é lindo. Li uma reportagem que a Vale é comprador de toda fécula de mandioca que o Espírito Santo produzir, porque usa-se no ferro o produto da Vale, acredito que a gente tem que conhecer o estatuto lá da Coquiba, que é a associação montada pelo pessoal de Boa Esperança, porque é mais, eu acredito, que boa vontade se tem muito, mas precisa ter um profissional que entenda da área para trazer uma da sugestão para que eles colocassem, parece que pelo menos até quando eu participei, o estatuto conta que o gerenciamento da fábrica tem que ser por eles, pelo pessoal de Boa Esperança que compõem a Coquiba, entretanto vai além, vai te ocupar para fazer uma cirurgia precisando de um médico para conduzir aquela fábrica, precisa de um engenheiro naquela formação. Precisa o pessoal técnico para trabalhar, mexer com fábrica de polvilho é muito fácil, é muito fácil porque eu por 15 anos, 16 anos trabalhei em fábrica até 25 anos, então por isso eu digo que é fácil, hoje as máquinas que tem ali são as máquinas mais modernas, esse negócio todo, tem que ter pessoas técnicas ali, por isso que eu estou falando e chamaram o Cristinho para vir até ali, porque ele fez até certo, ele fez até uma proposta, falou que se tivesse ninguém para trocar, que ele arrendava a fábrica por dois anos da cooperativa, o dinheiro seria depositado na cooperativa, para poder ir capacitando o pessoal dali, porque precisa mesmo alguém poder capacitar o povo dali, porque senão ela nunca vai funcionar, ela fica parada mesmo, vai ter que ser, colocar outra coisa para poder funcionar ali, fábrica de outra coisa, se deixar ali o pessoal dali, porque ele não tem pessoa capacitada para poder trocar a fábrica de polvilho, tem que ter pessoas de fora para capacitar, ele até sugeriu reunir com alguém da prefeitura, que ele ia lá no Paraná com alguém, pode poder investir ali, aumentar um pouco da fábrica para descer só o polvilho, sem fábrica de farinha também, porque aí para aquecer ali é pouca coisa, para aquecer vai ser uma fábrica de farinha, juntamente com a fábrica de polvilho, e era muito interessante isso aí, aí o professor do Guleu, que é da região, ele falou que ficou, que ele está marcando lá para o pessoal, e assim que ele marcou, eu quero convidar vocês e ver se eu trago alguém de fora, depois ele me dá uma palestra ali, depois ele me sai mesmo do papel, e continue, e se existe, ótimo para funcionar, porque ficar do jeito que está ali, está muito tristeza, a gente sabe que está uma indústria e não funciona, não dá emprego, não faz nada, está parado, então, fica esse convite meu aqui aos colegas, assim que eu souber que ele marcou a reunião, eu passo para vocês, e peço que vocês colaborem, porque o Zereador do Norte, do Zereapá, é mais uma ideia que pode surgir, lá no momento, obrigado. Valeu, a títula, a títula de subsídio, é um membro da minha família, que no norte do estado, colocou uma fábrica de farinha, começou pequena, hoje ele é uma potência, só trabalha no mercado de exportação. Vereador Sérgio, quer fazer uso da palavra? Pode. Gostaria de comentar a mesa, a filha do Sérgio, o povo presente. Bom, gente, vereador Rê, eu acho que antes de marcar essa reunião, ficou combinado aqui na sessão do dia 24, chamar o secretário aqui, responsável, porque pelo que eu acompanhei, pelo que eu estou sabendo, a participação da prefeitura é muito pequena, lá no que ela falou, de bom dia. A participação maior é da Petrobras e do Banco do Brasil. Ele tem que falar para a gente o que vai ser decidido, por quê. Não é só a prefeitura que tem que dar conta a partir dela, não é só a prefeitura que é responsável aqui. É Banco do Brasil. É Banco do Brasil e Petrobras. Eu acredito que, eu acho que deveria chamar o secretário primeiro aqui, para depois marcar essa reunião. o senhor, o senhor, o senhor, não é só o secretário. Muito obrigado. Boa tarde, presidente, mesa, com meus colegas, com o presente. Eu só queria dar uma palavrinha sobre o abastecimento de água no município. que foi convocado, foi convidado, depois convocado o representante da CESAM para estar vindo aqui na Câmara. Não veio, pediu maiores esclarecimentos sobre o que, obviamente, para preparar suas respostas, enfim. Só queria novamente deixar aqui registrado que as reclamações, elas não pararam de acontecer. Vem faltando água na sede e o pior, o nível do rio publica para ter essa sede, cada mês, cada ano, diminuíam o nível de água e hoje ainda tem um rio mais. É um riacho, é um córrego. E medida nenhuma foi tomada pelo governo do Estado, pela CESAM ou até pelas prefeituras, já que o rio vem cortando diversos municípios. Enfim, mas nós somos interessados no assunto porque de lá que vem a água da sede. E se nenhuma medida for tomada urgentemente, muito em breve nós vamos estar vendo a sede de torneiras vazias. Então, alguma coisa tem que ser feita e tem que ser feita urgente. não, convocar não, já não é convocar de novo para queira. Nós não vamos ser tão demosos. Mas se a gente tem que documentar alguma coisa e pelo menos mandar para eles devidamente protocolar ou levar lá e protocolar lá. Não sei como vai ser feito, eu não vou perguntar do Carlos para o Luciano, mas fica aqui o registro e lembrando. para o governo ele tinha mandado um ofício humano da Câmara para os vereadores da Câmara solicitando providências para sanar essas dificuldades que estão. E aí a gente transcrevia falta d'água na sede do município, carência dos demais setores da região, o tipo de providência que a Sede pode tomar para sanar o problema. uma das maiores reclamações que a gente tem é que quando tem água tem conta para pagar e quando não tem água também tem conta para pagar. Então o problema da falta d'água não é horrível pela cesão, mas a água é doce mas a conta é salgada. Obrigado. Vereador, esse é o ofício da Arci, né? Arci é Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura Dólica do Espírito Santo. Esse ofício está pedindo exatamente que se faça essas indicações. É o momento propício. É o momento propício. Podemos fazer até o nome da casa. O nome da casa aqui e pedir aos vereadores que se dirijam ao doutor Luciano e apresentem as sugestões, as reclamações que for necessário para que a gente faça um condensado e mais para eles aqui no ano da prova de presidente Kennedy. Muito obrigado. Vou reiterar o pedido ao secretário de agricultura para que apareça se possível na próxima sessão. Né, senhor presidente? Você fez o convite para o secretário de presidente Kennedy? Não, a minha da cabeça de presidente e o secretário ficou assim. O senhor vai vir porque está se dando o ano e ele dá uma resposta de gente logo. Eu vou conferir. Joselio, Joselio, que aparelho. Vou chamar ele para chegar mais cedo na sessão aqui. Quem traça na sessão? Eu vou lá convidar ele. Convida virtualmente? Então, eu convido ele para o próximo sessão chegar mais cedo. para o próximo sessão para o próximo sessão, senhor presidente. A gente abre espaço para ele. Pois é, depois conversa. Os vereadores também. Seriam alguns vereadores antes e conversa chega mais cedo de convite para você. Só gostaria de deixar de cada um agradecimento. O último dia dois foi finados e eu solicitei junto à secretaria competente da limpeza do cemitério lá da comunidade de São Paulo. Então, assim como eu venho pegar o microfone para falar às vezes o que ainda não tem feito, alguma demanda nova, hoje eu estou pegando para agradecer à secretaria competente pelo serviço, pela limpeza que foi feita e graças a Deus pela primeira vez confinado sem reclamação. Graças a Deus. Obrigado. Vereadora, 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 Mesa, diretora, colegas, vereadores, público presente, eu queria fazer das palavras do vereador Reia as minhas com relação a fábrica. O senhor foi muito feliz, vereador, nas suas palavras com relação à adicção à fábrica de farinha já que vai mexer com o produto, por que não fabricar farinha? É uma ideia nova, entendeu? Eu acho que é uma ideia nova que pode ser usada essa ideia, entendeu? Eu acho importante essa conversa com a comunidade, acho também importante essa conversa com o secretário também, com a administração, para poder estar dando apoio também, a fábrica lá que é importante também. Muito obrigado. Queria dar boa tarde a todos, cumprimentar os colegas do vereador, cumprimentar o doutor Piace, ao público presente. Os vereadores estão de acordo, a gente na quinta-feira chega mais cedo aqui, aí eu convido o José, antes de começar a sessão, conversa com ele, que eu sei a conta partida da prefeitura é muito pouca, sobre o financeiro. A Petrobras, se não me engano, participou por 115 mil, o Banco do Brasil que se atende isso aqui. O Banco do Brasil acho que faz mais. A administração do Banco do Brasil. Alguém sabe informar, hoje, a fábrica está aos cuidados de quem? Só da associação ou do município também? Porque esse convênio com a Petrobras e o Banco do Brasil já deve ter fundado. Deve, acabou. Por exemplo, se tem mais de oito anos, nove anos, por aí, até nós fizermos a sessão lá. Eu acho que o vereador Daniel estava naquele dia da sessão com a sessão com a sessão. Estava também. A parceria da prefeitura agora com aquilo, né? Vereador, se eu não me engano, acho que perdeu a prestação de conta atrasada sobre essa fala. Seu nome não. eu uso o microfone para passar aqui registrado, né? Tudo que eu ouço na rua. Se eu ouço reclamação, eu trago alguma reclamação. mas já acabo esquecendo, mas diversos servidores públicos me pediram até. Comenta lá na Câmara, agradece, porque a gente pede, 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 e às vezes isso passa em branco quando o executivo faz alguma coisa. Então, a respeito do ticket de Natal, a prefeitura vai conceder aos funcionários. Então, a carta não pediu dos funcionários, né? Eu não sou funcionário da prefeitura, mas deixar aqui formalizado o agradecimento em nome deles pela atitude da prefeita estar concedendo o ticket de Natal aos funcionários, que segundo eles é um presente para a banda que chegou em boa hora. Então, fica assim, eu vou tentar encontrar o secretário. Vamos marcar com ele para ele chegar mais cedo. 4h30. Vou tentar mandar ele chegar aqui 4h30. Tá bom. Então, a próxima sessão nossa vai ser no dia 13. Não tem mais nada para o secretário até que encerrar a sessão.